Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra ensinar você que adora um Playstation 4 a criar a sua conta na PSN Plus Eu sei que é uma coisa muito simples pra maioria das pessoas Mas tem muita gente que questiona a gente aí nos comentários e até lá na própria loja da Joinville Games Que os caras às vezes não sabem muito fazer aí a conta e tal, só joga mesmo E fica meio esquisito, acaba usando só um usuário como convidado e tal E acaba não tendo os seus jogos salvos e acaba perdendo várias coisas que a gente tem pra aproveitar aqui na PSN Então é isso aí, é uma dica muito simples, muito fácil e muito rápida também da gente fazer Primeira coisa que você tem que fazer, tem que estar com o seu Playstation conectado com a internet Então liga o cabo aí nele e tal, o cabo de rede Ou deixa o Wi-Fi ligado aí na sua casa que o Playstation já vai praticamente se conectar sozinho Você aperta aqui o Options aí e ele tem várias opções pra você Mas vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui em Novo Usuário Acho que é a coisa mais óbvia do mundo Ao você clicar aqui, você tem duas opções, jogar como convidado Se você não quiser criar nenhum usuário, que a maioria das pessoas acaba fazendo Mas a gente tem também que criar um usuário, que você vai clicar e ele vai te dar aqui várias coisas pra você ler O contrato que você está assinando, entre aspas, aqui com a Sony, com a Playstation Para você poder criar a sua conta Então leia isso aí, eu aconselho você a ler É um monte de coisa, é um monte de coisa Mas querendo ou não, é um contrato que você está assinando Então leia, depois você clica aqui em Aceitar Clicou em Aceitar, vai vir aqui pra Playstation Network E daí você vai apertar seguinte, tá? Essa aqui é a parte mais importante Porque na outra ali, se você continuar sem essa parte Você pode aqui ignorar, como você pode ver Você vai criar uma conta só no seu Playstation Ela não vai ser uma conta online Então você não vai poder usar ela em outros Playstation Não vai poder usar a sua conta na própria internet Se você for logar lá no site da Sony Você não vai conseguir fazer isso E não vai poder também fazer isso que está escrito ali Baixar jogos e demos na Playstation Store Não vai poder adicionar amigos Não vai poder compartilhar aí as suas gameplays e tal Então é bem importante Essa aqui é a parte mais importante aqui De criar essa conta na Playstation Network aí na PSN Beleza? Então vamos aqui, Seguinte Aqui Seguinte É... para iniciar a sessão E aqui você pode, se você já tiver uma conta Você loga Mas como aqui, né? É um tutorial de como criar a sua conta Você vem aqui embaixo, ó Novo na Playstation Network Crie uma conta Clica aqui Beleza? Ele vai carregar um pouquinho Sempre demora Porque, né? A tecnologia não está tão boa ainda E tá aqui Ele vai te dar aqui, ó Cadastre-se agora na Playstation Network ID Explore as possibilidades Aí tem ali as coisas que ele faz E você clica aqui de novo Inscrever-se agora Clica aí com o X Espera mais um pouquinho E pronto Aqui você bota o seu país E a sua região Às vezes não sei Como esse vídeo pode ir para o mundo inteiro, né? Você pode estar assistindo de outro país Bota aí o país que você mora O idioma que você fala Dá para você escolher aqui, ó No caso aqui tem só português Porque eu estou no Brasil, né? Mas se você escolher, por exemplo, aqui botar o Chile Ele já vai mudar a linguagem Como você pode ver, né? Espanhol, tal Olha ali, ó Fecha de nascimento Tá vendo? Não é data de nascimento, né? Como a gente fala aqui no Brasil, tá? Mas daí você vai aí Bota a sua data de nascimento, tá? Whatever Isso aqui não interessa muito, tá? Então bota aí Vou botar que eu nasci lá em Isso, eu tenho mais de 100 anos Eu nasci em 1900 Vamos lá A gente dá o seguinte aqui Show de bola Bota aí o seu CEP O seu estado aqui do Brasil, tal Essas coisas eu preciso colocar Vamos ver Eu não sei se ele aceita Eu vou botar um fictício aqui Porque eu não vou botar o CEP real Ele deu ok, beleza Eu vou botar que eu moro no Acre Tá bom Dane-se Beleza Ele está aceitando aqui qualquer bosta Então se você não quiser colocar o seu CEP real Você não precisa Aqui você coloca o seu ID, tá? Que vai ser um e-mail que você vai ter Ó, está escrito ali O endereço de e-mail válido é importante Caso você esqueça sua senha, tá? Então você coloca aí o seu e-mail Essa parte coloca em informação real, tá? Coloca o seu e-mail de verdade aí Eu vou botar um fictício aqui Porque eu não vou criar conta aqui Então eu vou botar Gionville Games É isso aí Gionville Gionville, tá bom ali Arroba Rio Mail Pronto Rio.com Show de bola Vamos lá E aqui você pode colocar Uma senha aí A senha que você quiser Vamos botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, U, Y, T, R, E, Q Não deve conter 3 ou mais letras ou números em ordem sequencial Tá? Desculpa Desculpa Ele te diz ali o que você precisa ter Então vamos botar 1, 3, 5, 7, 9, O, U, T Beleza Tá ali Vamos confirmar a senha 1, 3, 5, 7, 9, O, U, T Beleza Foi Deu certo E aqui você pode colocar Que se você tem interesse Receber matérias de marketing Eu não tenho Então eu não clico Eu geralmente não gosto Porque eles vão ficar Mandando um monte de coisa Para o seu e-mail Então fica lá E aqui ó Sim autorizo que as minhas informações pessoais Sejam compartilhadas Com parceiros do Playstation Para fins de marketing Eu também não gosto disso aqui não Vou ser sincero para vocês Tá? Isso aqui eles vão usar Suas informações aí Para vendê-las praticamente Para utilizar Para eles venderem Para marketing Eu geralmente não Não clico em nenhuma dessas duas Tá? Mas aí vai de você Se você quiser Você clica Se você não quiser Você não clica Não faz diferença nenhuma Aqui na sua conta Tá? Então vamos lá Seguinte aqui A gente vai para frente E aqui Você seleciona um avatar Que vai ser a sua imagem Que a gente representar Tem um monte aqui de imagem Tá? Vamos escolher aqui A mais rápido possível Escolher essa tartaruga aqui Cabeça de tartaruga Tá bom E como a sua ideia online É um apelido Que todos podem ver Não inclui informações pessoais Então aqui você cria O seu nome online Basicamente né? Vamos criar aqui ó Gionville Gionville Tá aí Acho bem difícil Que alguém tenha Esse ID E aí você pode botar Aqui o seu nome Que o meu nome é Gion É isso aí E o meu sobrenome É Vili É basicamente isso Coloca aí Coloca essas informações Aqui também Você pode colocar O que você quiser Tá? Não precisa botar Sua informação real Se você não quiser Aí dá o seguinte Beleza Aqui você vai arrumar Um monte de De informações Sobre a sua conta Que você quer Que elas acabam sendo É Praticamente Sua privacidade O que você quer Que as pessoas vejam O que você está fazendo Na sua conta Tá? Então você pode vir aqui ó E mudar Tá? Você pode ter Você entra em cada uma Dessa Tem diversas aqui Só que você vai demorar Um pouquinho pra fazer Tá? Eu não vou fazer agora Porque é bem simples Tá? É só você Cada vez que você clicar o X Ele vai te dar Ele vai te dar todas as opções E tá tudo escrito bonitinho Aqui Tudo escrito certinho Pra você ter todas as informações Possíveis Então você vê aqui Eu vou deixar do padrão Aqui que tá Mas você Presta atenção nisso aqui Isso aqui é importante Então olha aí E deixe do jeito Que você mais gosta Do jeito que você acha Que vai ser melhor Aqui a mesma coisa Tá? De novo Se você entrar aqui Ele vai te dar Essas opções aqui Pra você Ir alterando Quais as privacidades Que você acha Que a sua conta deve ter Então se você não quiser Que ninguém veja você Aí você pode aqui mudar E fica a sua conta Só pra você Ninguém consegue te acessar E te achar na Playstation Mas você ainda assim Tem essa conta Pra você usufruir Aí das coisas online Que a Playstation Acaba oferecendo Então vai lá Dá o seguinte Perde um pouquinho De tempo aqui Dá uma olhada nisso Mesma coisa Aqui pra essa parte Aqui são mais as informações Pessoais Que você vai ter aí Na sua conta Beleza De novo Perde um tempinho aqui Dá uma olhada Depois clica em Seguinte E pronto Praticamente acabou Você vai vir aqui Em aceitar de novo Outro termo de contrato Que você precisa ler Esse aqui é bem grande Tá Olha só Esse é bem grande Mas É bom você ler também De novo Porque não é um contrato Que você tá fazendo aí Com a Playstation Mas vai lá Lê Depois aceita Lá embaixo Se você não aceitar Também não aceita Mas aí você não vai Conseguir criar a conta Aceitou Espera um pouquinho Ocorreu um erro Por que que ocorreu um erro Suas informações De início Na Playstation Foram salvas Nesse PS4 Beleza Ah tá Ocorreu um erro Mas não deu nada E pronto Tá aí Ocorreu um erro Mas minha conta Foi criada Não entendi Mas é isso aí Pronto Pronto Criei a conta Estou agora aqui Posso utilizar Todos os jogos Que eu tenho aqui No caso aqui Os jogos que eu já tinha Nas minhas outras contas Eles estão disponíveis Aqui No No meu Playstation E essa é minha conta Agora eu posso logar com ela Em qualquer outro lugar É bem tranquilo E a próxima vez Quer ver Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Tá beleza Eu já entendi isso Muito obrigado Próxima vez que você Ligar o seu Playstation 4 A sua conta já vai estar Bonitinha Aqui É Na página inicial Tá vendo Tá aqui ó O Gionville Tá aqui Maravilhosa É só você clicar Que ele já vai entrar Direto Então tá aí Tá pronto A sua conta está criada E com muita facilidade Você criou a sua conta Aqui na Playstation Network Agora você pode Usufruir de tudo Aquilo que tá aqui Na Playstation Store Tá A única coisa que faltou Eu acho que é Iniciar uma sessão Na Playstation Network Que eu esqueci de mostrar pra vocês Que é só fazer o login Tá vendo Agora eu lembro A senha é 1 3 5 7 9 O U T Né Essa era a senha Não era Vamos ver É isso aí Agora também Todo mundo pode acessar Essa conta Por isso que eu vou Deletá-la Assim que esse vídeo acabar Mas tá aí Beleza Show de bola Não é possível verificar Não Não sei Faremos isso mais tarde Ah tá Ah tá É isso que vai acontecer É isso que eu quis dizer Por isso que você tem que colocar Um e-mail válido Porque eles vão te mandar Isso aqui ó Seu endereço de e-mail Precisa ser verificado Para que você possa iniciar Uma sessão em sua conta Então Você precisa ter um e-mail real E daí eles vão te enviar Um e-mail lá Senta lá no seu e-mail Clica lá Sim Eu sou de verdade Eu não sou um robô Clicou lá Vai tá liberado Aqui Pra você utilizar Todas as funções Online Aqui Da Playstation Network E tal Então Né É isso É basicamente O que eu falei A coisa mais importante É você colocar realmente Um e-mail válido Naquela parte do e-mail Tá Mas então é isso aí Chega É isso aqui que eu tinha pra falar Já falei até demais aqui Esse vídeo ficou até grande É Mas é isso aí Essa era a dica aqui de hoje Crie sua conta É bem importante Tá pessoal Crie sua conta Na Playstation Network É Pra você poder usufruir De tudo Que ela traz de melhor Aí como a gente até fez Em outros vídeos Aqui no canal Da Joinville Games Beleza Mas é isso aí Deixe nos comentários Se esse vídeo aqui Foi útil pra você E também Outras dicas Que você quer ver Aqui no canal Da Joinville Games Também não esqueça aí De deixar aquele Joinha maroto Pra gente na divulgação De seguir As nossas redes sociais De se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos E é isso aí Então vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E também Tchau 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 Tchau